Notícias agora da cidade de Piuí. Em reunião realizada na tarde desta segunda-feira, os professores do Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Avançado de Piuí, eles decidiram pelo fim da greve que iniciou no dia 22 de abril. O retorno das aulas será nesta quarta-feira, amanhã, dia 26 de junho. De acordo com o diretor do IFMG de Piuí, Humberto Melo, o horário das aulas continuará o mesmo de antes da greve. Inicialmente, o calendário proposto pela instituição de ensino é que as férias previstas para o mês de julho passe para o mês de agosto, entre os dias 26 e 30. No entanto, de acordo com o diretor Humberto Melo, os próximos passos são a coleta de eventuais melhorias, a elaboração de novas propostas de calendários e, em seguida, convocação de reunião do Conselho Acadêmico para aprovação dos calendários definitivos, fecha aspas, disse o diretor. Bem, em nota enviada ao Jornal da Onda, Humberto ainda agradeceu aos pais e estudantes pela compreensão durante esse período de greve e pediu o apoio e paciência para que a retomada e regularização do calendário se dê da forma mais rápida e suave possível. Obrigado. Obrigado. Obrigado.